Muito bom, sim. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem capoeira que é bom, não cai, se o dinheiro ele cai, cai bem. Bem-bó, 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 bem-bó. A doela me mandou, de ver que já chegou, chegou para lutar. Bem-bó, 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 bem-bó. Não trai o amor que lhe quer Seu bem quem diz muito que vai Não vai assim o mundo não vai Não tem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém o dinheiro de quem Não trai o trabalho de quem Não tem camoê que é bom Não trai se o dia ele cai, ele cai bem Perimbal, 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 perimbal Perimbal, 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 perimbal O erro me mandou dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbal me confirmou Vai me brigar de amor Despeça, camarada Perimbal, 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 perimbal Aplausos